E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermonja, que é o curso de guitarra online e hoje vamos falar sobre menos é mais. Em música isso daí é uma regra que deve ser seguida no meio profissional, de verdade um profissional bacana. Eles todos seguem essa linha de menos é mais. Só que apesar de falar muito dessa frase, que menos é mais, poucos seguem essa base, esse conceito e é por isso que tem tanto problema. Vou dar um exemplo aqui de uma música que eu estava escutando e é uma música no formato indie, digamos assim, independente. Eu voltei a escutar muita música novamente, eu sempre falei na live de como evoluir na guitarra e é escutando música que a gente ganha repertório, a gente ganha ideias novas, enfim, sonoridades e timbres. É assim que funciona, não tem outro caminho. Antes de continuar aqui, eu quero convidá-los a conhecer o curso de guitarra online. O link está na descrição, cursodeguitarronline.net, tá legal? E também na descrição está o link para baixar o e-book gratuito de como tirar música de ouvido, tá legal? Também tem o Instagram, tem o Facebook, tem o Twitter, tem o e-mail para contato comigo, direto comigo e o WhatsApp também para ter contato direto comigo, tá legal? E também não se esquece de se inscrever no canal, porque é muito importante, tá legal? E ativa o sininho para receber notificações. Então, se chegar ao final do vídeo, dá um joinha se gostou, né? Se chegou ao final do vídeo e gostou, dá um joinha e compartilha com o povo, beleza? Então é isso daí. Menos é mais. Então eu estava falando que eu estava escutando muita música novamente. E sabe o que eu percebo? Que essa máxima de menos é mais está em todo e qualquer estilo musical, até mesmo os mais pesados. Porque se o cara coloca tudo o que ele estuda numa música só, ela fica feia. Por que a gente acha muito mais bonito um solo mais simples do que aquele solo que é cheio de coisa, né? Que é um monte de nota, né? Então pode perceber que normalmente, no meio do solo, o cara está lá. De repente ele dá um bend. Todo mundo faz o que? Porque o bend fala muito mais do que as mil notas que ele deu. É o que é, cara. Não adianta. O ser humano, ele tem uma capacidade de absorção, né? Que ela é alta. Mas pra gente entender os detalhes, a gente vai no detalhe. Então é importante a gente ter essa qualidade de saber que menos é mais. Porque isso vai gerar pro público que está te ouvindo algo próximo à satisfação. Próximo à coisa gostosa, à coisa legal. Então, por exemplo, se eu topo isso daqui, ó. Opa! Aqui. Ó. É bonito. É bonitinha essa progressão, né? Aqui, ó. Terceiro grau. Quarto grau. Sexto grau. E quinto grau. É essa música. Ou seja, si bemol menor, si. Mi bemol menor. E ré bemol. Tá legal? Agora, olha só. Como eliminando algumas notas dessa progressão, eu consigo deixar isso mais bonito. Olha só. Vou até gravar. Um, dois, três. Dois, três. Percebe que... E aí, conforme eu vou improvisando em cima dessa brincadeira aqui, né? Que foi uma música que eu escutei, eu não lembro qual foi a música, porque ficou rolando o playlist aqui. Percebe que eu tenho uma ideia que eu posso ir colocando ao longo dessa harmonia, que é simples, na verdade, essa harmonia, ó, ela continua sendo si bemol menor, si, mi bemol menor, perdão, é, laço seguido menor, si, ré seguido menor e do seguido maior. Então, essa é a maneira correta de falar, porque si bemol e depois logo si não pode existir na escrita, né? Porque isso daí atrapalha. Si em si não pode ter duas notas com o mesmo nome dentro da leitura, porque atrapalha, né? Enfim, só um detalhe técnico. Então, é o seguinte, eu vou improvisar em cima desses acordes, obviamente pensando na harmonia, mas aqui, essa cama, digamos assim, essa base, já me dá tudo o que eu preciso pra criar melodias em cima disso daí, ó. Então, tá na tonalidade de Fá sufinido maior. Então, tá na tonalidade de Fá sufinido maior. Amém. Amém. Enfim. E por aí vai. É que é uma harmonia gostosa de improvisar Eu sei que deu alguns errinhos aqui Mas não tem problema, faz parte É o seguinte Percebe que com pouca coisa Eu consegui fazer muita coisa Consegui passar uma informação Então fica com esse conceito Começa a prestar atenção Em detalhes Não vai muito Para a coisa de Até recebi uma imagem interessante hoje Que a velocidade Mal usada Ela vai, digamos assim, para o lixo Então não é que a gente não tem que ter velocidade Não é que a gente não tem que estudar técnica Não é que a gente não tem que acrescentar Um monte de conhecimento teórico Dentro da gente para poder tocar melhor Não é isso A verdade é que a gente tem que fazer tudo isso Só que entendendo como é que funciona a música E obviamente Por exemplo, se você vai para o lado mais experimental O lado do Sei lá Do improviso Sem regras E que pode fazer um monte de coisa Aí é outra história Mas assim A música que a gente está falando aqui É aquela música Voltada para um público que vai ouvir Uma coisa para ficar bonito Então eu percebo que às vezes rolam as indignações aqui nos comentários Por coisas que eu falo Porque o problema é que existe todo um marketing por trás da questão da velocidade Que é para vender mesmo É para fazer a coisa ganhar mais projeção Só que a verdade Cara, não adianta Eu toco na noite Eu gravo Eu dou aula Eu tiro música Enfim, eu sou um profissional na música O que eu percebo É que a velocidade Ela se aplica em alguns Alguns detalhes Algumas partes da música só Não é o tempo inteiro velocidade Não é o tempo inteiro Que eu vou colocar Acorde alterado Escala alterada Escala do mundinho Módulo óculo 9 Sei lá O que quiser falar Sabe Dórico Não sei da onde Isso é importante de conhecer Então se me falarem Colocar aqui uma harmonia para eu analisar Eu vou analisar Porque eu estudei Enfim Eu consigo criar uma harmonia super complexa também Mas Na prática No dia a dia Na coisa de criar coisas bonitas De fazer música bonita De trabalhar coisa como ela Para o público gostar Não é colocar um monte de coisa não É menos é mais Então tá legal Então esse foi o meu discurso de hoje Porque ficou um pouquinho longo O vídeo sobre isso Mas Faz parte também Hoje é sábado Então tem que aproveitar um pouquinho O sábado também Música tem a ver com conhecer as coisas Não é só ficar no instrumento Mas é ouvir música É conversar É conhecer histórias Para tu ter sentimentos Para expressar certas coisas Ou seja Música está nos detalhes E detalhes São coisas pequenas Ou seja Não é aquela coisa maluca Então fica aí A reflexão Espero que tenham gostado Espero que vocês também Se sintam A vontade Para comentar aqui O que eu falei E também Conhece o curso de guitarra online Que é um curso Que está ajudando Muita gente É um curso Que está fazendo a diferença E está mostrando Que Aprender guitarra Aprender música Aprender não só guitarra Mas violão mesmo Dá para fazer Quem gosta de tocar violão E quer fazer um curso legal O curso de guitarra online Também serve para violão Muita gente gosta de separar Violão, guitarra Para mim eu nunca separei A diferença para mim é timbre só Eu faço dedilhada na guitarra Faço dedilhada no violão Faço palhetada rápida na guitarra E palhetada rápida no violão Enfim Sweep no violão Sweep na guitarra Só mudam os efeitos Só muda a sonoridade Beleza? Tem técnicas que são exclusivas De cada um Obviamente Mas a base é a mesma Tá legal? Então é isso daí Um abraço E até amanhã